Bom dia a todos que estão nos vendo através dessa imagem. O seu severino, um belíssimo, que é esse que está aqui na porta, desapareceu na segunda-feira, há oito dias. Nós, os familiares, pedimos a ajuda de todos vocês que estão vendo essa reportagem para tentar encontrá-lo. O veículo dele foi localizado próximo à Mata Redonda. Então a gente pede a todo mundo que mora ali próximo à Mata Redonda e que tem aparência naquela região, ou na área do Pernambuco, que possa divulgar esse vídeo que a gente está à procura do seu severino, um belíssimo de Santos, que tem 82 anos e pode estar desorientado, pedindo ajuda, pedindo água, ou perguntando o endereço da casa dele, onde ele fica. Então estamos aqui pedindo o seu apoio, compartilhe esse vídeo para encontrar o seu severino, que está perdido. O seu severino, um belíssimo de meu tio, nós, os familiares, estamos muito preocupados com a saúde dele. Agradecemos a todos que possam divulgar esse vídeo.